Para quem não me conhece, eu sou a Larissa, prazer, tem alguém novo aqui hoje, se tiver levanta sua mão só para eu saber, oi, prazer, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou pastor aqui e essa noite meu digníssimo marido falou que eu tinha que pregar e pregar sobre o tema que vem sendo pregado nas últimas semanas, que é amor. Não sei se você esteve aqui quando o Wagner pregou, alguém estava aqui, ele falou sobre o amor pragma, que eu achei sensacional, não sei quem estava aqui quando o Felipe Pardo pregou, alguém, ele falou sobre o batismo de amor, também foi muito bom, e hoje vim aqui com essa missão de falar sobre amor de novo. É difícil, sabia? Porque toda gente falando sobre amor, eu falava, caramba, o que mais dá para falar sobre amor? E eu tinha uma outra ideia de palavra para hoje, mas aí Deus mudou tudo de última hora. porque às vezes ele faz essas coisas. E eu vou pregar a mesma coisa que eu preguei no encontro do GP com as meninas, um pouco adaptado. Então, meninas, tenham paciência, recebam do mesmo jeito, prometam que vai ter algumas coisas diferentes. Porque uma coisa que o Mubu sempre me fala é que eu prego o melhor das coisas que eu ando vivendo. Está, tipo, mais a flor da pele, manja? E esse tema está mais a flor da minha pele mesmo. Então, creio que Deus vai falar com a gente. Vocês estão comigo? Estou sentindo uma vibração, gente. Vamos dar uma desumorada aqui? Uma vibração meio esquisita. Feche seu olho um pouquinho, por favor. Espírito Santo, eu te peço agora que o Senhor tenha total liberdade para agir aqui nesse lugar. Eu peço que nesse momento o Senhor venha e tome conta de tudo que é em nós. Tome conta das nossas lembranças, da nossa alma. Tome conta agora, Espírito Santo, dos nossos instintos, de tudo aquilo, Senhor, que nos faz humanos. E eu peço agora, toma conta. E que nessa noite, Pai, mesmo que não haja imposição de mãos, mesmo que seja diferente, eu peço que o Senhor trabalhe em cada um de nós. Pai, que possamos ver a sua mão agora, agindo em nossa mente, nossas memórias e nossas lembranças. Que o Senhor tenha total acesso a tudo isso. E que nessa noite, tudo que precisa ser curado e transformado, Espírito Santo, te damos liberdade para que aconteça. Nos quebra como um vaso e nos faz de novo. É o que te pedimos hoje. E todo espírito de distração sai agora em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade, eu peço que agora se renda, Pai, a sua presença. E que o teu nome, Senhor, seja exaltado. Amém. Amém. Vou trazer um pouquinho para cá, tá, gente? Eu não estou sentindo, está muito no meio. Eu tenho um pouco de toque. Pronto. Então, hoje, eu quero falar uma coisa. Eu vim aqui te incomodar. Sabe aquela pessoa que fica falando com você e mexendo em você? Alguém tem um amigo que é assim? Que gosta de falar com a mão e ficar tocando em você, sabe? Ou você não sabe, não sei o que lá. Eu não gosto. Mas eu entendo que as pessoas têm necessidade de, às vezes, bater em você e mexer em você. Me irrita um pouco. Mas hoje, vou encarnar o personagem e serei eu essa pessoa que vai te incomodar e ficar batendo em você mentalmente. Ok? Vocês não dão permissão para isso? Tomem cuidado. Você vai falar assim, o negócio vai ser louco. Vocês dão permissão para fazer isso? Ok. Então, a primeira coisa para isso aqui rolar é funcionar. Sem julgamentos. Da minha parte e da sua. Segunda coisa para isso aqui rolar. Se permita. E a terceira coisa. Se divirta. Porque por mais que seja assustador falar sobre esse tema que eu vou falar hoje, é muito bom depois que a gente resolve todos os problemas da vida. Então, vocês estão comigo? Combinados? Todos toparam? Então vamos. Esse vento, vocês estão com calor? Esse vento está batendo bem na minha cabeça. Daqui a pouco meu cabelo vai ficar todo na minha cara. Então, enfim. Eu quero te dar uma pergunta. Quantos aqui amam alguém? Levanta sua mão. Tá bom? Todo mundo ama. Que bom. Amém. Quantos aqui amam ou já amaram alguém para valer? Tipo, se amou para valer uma pessoa ou ama alguém para valer? Tá bom. Quantos aqui têm medo de amar? Não precisa ter medo. Quantos têm medo de amar? Ok. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que o amor é a maior prova de que somos vulneráveis. E quando eu falo vulnerável, Na nossa cultura, Nosso senso comum, Algumas vezes essa palavra é colocada como uma fraqueza. Quem é que acredita que ser vulnerável é ser fraco? Pode dar uma tomada, gente. Não faz mal. Só quero saber para ter noção de como a gente está hoje. Ok. Então, vamos falar sobre isso hoje. Sobre amor e vulnerabilidade. Dá para virar uma novela, né? Tem amor e preconceito. Amor e vulnerabilidade. E para falar sobre amor, Eu quero falar sobre um versículo. Talvez foi o primeiro que eu decorei de verdade. 1 Coríntios 13. Pudé pôr num telão? Eu sei que esse versículo a gente já falou nos outros cultos, Mas eu vou falar de novo e espero que você veja Com um olhar diferente esse versículo. Porque a palavra é maravilhosa, né? Toda vez que você lê a Bíblia, Você pode ver de uma maneira diferente o que está escrito. Então, eu quero ler com você o versículo 4. 1 Coríntios 13. Esse mesmo. Vamos comigo. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se emblogoria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus próprios interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, Mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. E o último. O amor nunca acaba. Ou perece. Dito isso. Vou fazer a enquete de novo. Dessa vez não precisa levantar a mão. Tá bom? Pode ficar com a mão abaixada. Mas quantos aqui já amaram alguém e essa pessoa te fez sofrer? Quantos aqui já amaram uma pessoa, ou amam uma pessoa, Que não teve paciência ou te tratou com maldade? Alguém que você amava e te invejou, ou foi arrogante com você? Que foi inconveniente e te expôs e te humilhou. Alguém que você amava, mas era orgulhoso demais. Sabe aquela pessoa com a cabeça dura? Orgulhosa. Não dá pra se torcer. Que é violenta. Ou que não conseguiu te perdoar por alguma coisa que você fez. Quantos aqui já amaram ou amam alguém que foi injusto? E que um dia talvez virou pra você e falou, Eu não te amo. Agora, e se eu inverter a pergunta? E se eu te perguntar, Quantas pessoas você já fez sofrer? Quantas pessoas que te amam, ou te amavam, não sei, né? Você não teve paciência e tratou com maldade? Quantas pessoas que você amou, mas você também invejou, ou foi arrogante em algum momento? Que você foi inconveniente, que você expôs, que você humilhou? Alguém que você amava, mas tratou com orgulho? Ou que você foi violento? Ou que você não conseguiu perdoar? Quando você amava alguém, mas você foi injusto com essa pessoa? Ou que no meio de uma declaração de amor pra você, você falou, Eu não te amo. Então, não tem como. Falar de amor é falar de vulnerabilidade. Porque só as pessoas que estão dispostas a amar, de verdade, são as mais vulneráveis. Porque não sabemos o que o outro vai fazer. E muitas vezes, o outro não sabe o que nós vamos fazer. Ou como nós vamos reagir, ou o que nós estamos sentindo. Sinto um clima. Isso, dei risada porque dá ajuda. Mas sabe o que é interessante? Eu quero que você lembre de situações agora. Em que você conseguiu ser com a pessoa que você ama, tá bom? Dentro de relacionamento, seja ali qual for, pode ser entre irmãos, entre amigos, entre namorados, se você é casado, se você tem filho. Pense numa relação que você tem ou teve com alguém. E lembra de uma situação em que vocês conseguiram ser tão vulneráveis um com o outro. E me fala se isso fortaleceu ou não o relacionamento. O momento em que vocês conseguiram expor pensamentos que eram difíceis, problemas que eram complicados, situações dramáticas e traumáticas. E aquilo, de alguma maneira, fortaleceu vocês. Alguém lembra disso? Situações assim que você viveu? Porque a vulnerabilidade, ao mesmo tempo que muitas vezes fugimos dela, é ela que garante relacionamentos saudáveis, equilibrados, reais, honestos. Porque você tem coragem de ficar com alguém, se relacionar com alguém que não manda real pra você? Que te esconde problema, que te esconde fracasso e medo? Você tem coragem de ficar com uma pessoa que você não tem ideia do que ela pensa, de como ela age? Você tem coragem? Ser vulnerável é importante. Pra que relacionamentos funcionem. De forma saudável. E isso me lembra uma coisa muito interessante, que eu acho que poucos sabem. Eu e o Murilo, que é o moço que estava ali tocando, pra quem é visita e não conhece, a gente está casado esse ano faz cinco anos. A gente se conhece desde os onze. A gente namorou por seis anos. É muito tempo, né, gente? Pelo amor de Jesus, como a gente se aguenta? Muito tempo. Antes de namorar, a gente já era amigo. A gente já se conhecia. A gente começou a namorar quando eu fiz dezoito. Então, a gente já se conhecia por longos anos aí da adolescência. Mas no tempo que a gente estava, assim, meio que... Agora vai, agora vamos começar a namorar, sabe? Aquela coisa assim, vai, não vai, mas estamos indo mais do que ficando. Não, a gente não ficou. Não é isso que eu quis dizer. Estou falando que naquele momento ali que a gente estava decidindo realmente ter um relacionamento, um dia a gente combinou de ir pra igreja e orar junto. Porque era uma maneira de a gente se ver, né, afinal de contas, né, meus pais e os pais dele não davam muito a gente sair pra rolê sozinhos. E aí a gente combinava sempre pra igreja e orar e, enfim, fazer coisas juntos lá na igreja. E teve um dia que eu falei pra ele, eu não sei se ele falou pra mim, não sei de quem partiu a ideia. Mas a gente combinou uma coisa. Se a gente vai realmente começar a namorar, hoje é o dia que a gente vai falar todos os podres um do outro. É hoje o dia. Por quê? Eu falei da minha parte. Eu não quero que você namore com uma pessoa que você não conhece. Então eu vou te mostrar tudo de ruim que tem em mim, tudo de ruim que eu sou e que eu fiz. E se você tiver coragem de continuar comigo, é pra valer. E ele fez a mesma coisa. Então foi o dia que a gente, tipo, parece que estava descascando cebola. Porque a gente chorou, a gente rasgou, a gente falou, a gente se expôs, a gente se abraçou, a gente chorou. E foi assim que o nosso relacionamento começou. Expondo quem éramos e que poucos conheciam. Porque ninguém gosta de falar das coisas ruins que guardam dentro de si. Você gosta de ficar espalhando seus podres? Não, né? Eu te gosto de contar o do outro, mas o nosso a gente não gosta de contar. Ninguém gosta de ficar falando aquilo que dói, que machuca, que te fere. Mas naquele dia fizemos isso. Sabe o que é engraçado? Que por algum tempo, dentro do nosso casamento, a gente parou de fazer isso. E o nosso casamento fez assim, ó. Porque a gente percebeu que o que une, o que dá liga, o que conecta, é realmente saber tudo um do outro. Até o que é ruim. Né, Júnior? Você, Fernanda? Vocês concordam? Vocês estão quanto tempo casado já? 20? Vocês concordam com isso? Tem mais moral que eu. Mas 10 anos de experiência mais do que eu. Então, vocês estão falando, o negócio é sério. Todas as vezes que a gente conseguiu ser um com o outro, mais vulnerável, e realmente expor tudo, foi o momento que o nosso amor mais se fortaleceu. E a gente mais encontrou o caminho que a gente tinha que seguir juntos. E é engraçado porque as pessoas que mais te ferem são aquelas que você mais ama. Então, hoje, como a gente está falando de amor e vulnerabilidade, eu quero que você reflita bastante e se analise bastante. Porque talvez você entrou aqui hoje, como alguns levantaram a mão corajosamente, com medo de amar. Porque talvez você já foi tão frustrado, mas tão machucado, tão ferido nessa área, que você, sabe, criou barreiras? Às vezes, você chegou aqui hoje com medo de amar a Deus, realmente se entregar a Deus, porque talvez na sua casa, na sua infância, as pessoas que estavam ali, que você, sabe, reconheciam com maturidade nossa vida, cara, deram mancada com você e te machucaram, te feriram. Então, é difícil realmente ser vulnerável e amar quando a gente tem dor e tem trauma e tem limites que nos prendem. Mas hoje eu quero saber se você quer sair daqui novinha e folha. Ok, então estou no lugar certo. Amém? E se eu disser para você uma coisa que foi reveladora para mim esse ano, um dos sabores, que toda pessoa que é vulnerável, ela é automaticamente uma pessoa corajosa. Porque só pessoas corajosas conseguem se expor com medo, com insegurança, sabendo que o outro pode ter uma reação totalmente contrária do que você esperava ou queria, mas teve coragem de mostrar quem você realmente é, o que você realmente está pensando, sentindo. Quantos aqui fazem evangelismo? Para mim, você é a pessoa mais vulnerável e corajosa que eu conheço. Porque ir para alguém que você não tem ideia do que vai falar sobre você e ir para você, mas assim, você vai e abre a sua boca e expõe sua vulnerabilidade para alguém, você é muito corajoso. Dá um hi-fi imaginário em alguém, assim, sabe assim, imaginário, não vai tocar a mão, a gente não pode. Então, assim, seja corajoso. A primeira vez que eu fiz evangelismo com essa igreja com os jovens, a gente foi no shopping e de verdade, para quem não me conhece, eu era a pessoa mais tímida, mais retraída, mais reprimida, recalcada, introvertida que você pode imaginar nessa terra. Ok? Eu era essa pessoa. E agora estou mudando, então realmente eu era, agora estou falando com você aqui hoje, sem ter tido uma crise de piriri, então quer dizer que eu realmente estou conseguindo superar os meus medos e inseguranças. mas eu era essa pessoa. E eu fui nesse evangelismo e o Murilo falou, você só sai daqui hoje quando der uma palavra para alguém. Aí eu falei, caramba, né, mano? Bem eu? Eu e mais meia dúzia? Bem eu? Bem eu? E aí o que aconteceu? Minha barriga começou a ficar doendo, eu comecei a ficar atrasado ao banheiro, e eu falava, Deus, eu nem sei da palavra profética, eu não sei nem como funciona isso, eu não tenho ideia do que eu tenho que fazer. Mas eu fui lá no shopping com ele, eu sou muito boazinha, eu fui. E chegando lá, estava acabando quase o evangelismo, e eu não fiz o que ele falou que eu tinha que fazer. Porque para quem não sabe, o Murilo, além de meu marido, meu amigo, ele também é meu mentor, meu pastor, então eu sou uma pessoa que entende que tudo o que ele me pede para fazer é porque ele está querendo o meu bem e o meu crescimento. Então vocês vão achar que ele é abusivo. Não, ele não é abusivo, ele é que realmente me ajuda a ser alguém que me desafia. E aí, eu fiz, bom, tenho duas soluções hoje. Ou eu saio daqui, vou tomar um esbrebo dele, faça a TV, coragem, salve, medrosa. Ou, eu vou meter o louco e vou falar com alguém. E aí eu falei, sabe aquela oração rápida na sua cabeça? Eu falei, Deus, eu estou com medo. Assim, eu estou com muito medo. Mas eu acredito que o seu amor é maior do que isso. E se o senhor ama a gente, se você tem alguém aqui que o senhor ama para caramba e o senhor quer que eu fale com essa pessoa, eu vou fazer isso. E aí, eu sentei no banco e uma pessoa e uma pessoa sentou do meu lado. O universo se alinhou naquele momento, mas a pessoa sentou do meu lado. Daí eu falei, entendi, então, é agora. Gente, eu não sabia nem o que falar. Virei para ela, aí eu pensei, bom, lascou, né? Mas eu falei, oi moça, tudo bem? Ela tudo. Aí, rapidamente, eu pensei, bom, um, ou eu falo de Deus para ela, dois, ou eu falo que Deus ama ela, três, ou eu falo qualquer coisa do nada na minha cabeça. Aí eu falei, era uma coisa assim, era da família dela, eu falei, moça, ela aconteceu nem se isso com a sua família. Ela falou, meu Deus, como você sabe? Ela ficou, tipo, muito espantada. Aí eu falei, moça, está acontecendo mesmo? Meu Deus, meu Deus, deu certo. E aí, eu comecei a falar com ela e falar aquela palavra, que também era pouca palavra, era uma frase, mas eu falei para ela aquela frase, e no final eu falei, moça, Deus me mandou aqui para falar com você hoje porque Ele te ama. e porque Ele te ama, eu estou falando com você aqui hoje. E aí, eu não lembro o que eu fiz, eu acho que eu orei por ela, abençoei a vida dela, não sei, não lembro que faz tempo. Mas o que me moveu naquele momento foi amor e vulnerabilidade. Fui vulnerável a ponto de errar o que eu estava falando, mas corajado o suficiente para fazer o que Deus me mudou fazer naquele dia. E teve dias que eu já falei e não era nada daquilo. Tipo, eu falei uma coisa mas na minha cabeça e não era. mas eu fui vulnerável, eu fui corajosa. E se errei, eu falava, ai, perdão, então Deus te abençoe, Ele te ama, viu, está tudo certo, está tudo bem, tudo bem, tudo bom, então vou embora, tchau. E sumia, depois o pessoal nunca mais me via. Mas o importante é se mover. Mais alguém já passou por isso? Ufa, que bom, né? É bom quando a gente sabe que não está sozinho, né? É uma coisa interessante esse sentimento. E por que eu estou te falando tudo isso? Eu quero te contar uma história de uma moça da Bíblia. Esse versículo é grande, tá, galera? Mas vamos lá. Está em João 4, 3. Essa moça era samaritana. E para quem não sabe, os judeus e os samaritanos não se bicavam. Os judeus se achavam superiores aos samaritanos. E essa moça... Vamos ler, vai. Quando o Senhor ficou sabendo disso, o Senhor saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus precisava passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó deram ao seu filho José. Ali, havia ali o poço de Jacó e Jesus estava cansado da viagem porque eles não tinham carro. Eles andavam, tipo, ou a pé, ou a pé, não sei. Às vezes não tinha camelo, às vezes era a pé mesmo, horas e dias de, sei lá, de viagem. E aí estava cansado e sentou à beira do poço e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água antes de continuar. Não era uso, não era comum as mulheres irem tirar água do poço meio-dia. Alguém já viu fotos de deserto, vídeo de deserto? Ok, imagina como deve ser meio-dia aquele sol escaldante na tua cabeça. Deve ser bacana, bem delícia. Então as pessoas iam de manhã tirar água, não meio-dia. Mas essa senhora, essa moça, foi meio-dia. E aí Jesus, ousadamente, falou com ela porque homens e mulheres não podiam ficar se falando na rua, não era uma cultura boa, tá? A mulher era vista com maus olhos se ela fizesse isso. Mas Jesus falou com ela. Vamos lá, dei um pouco de água. E a mulher samaritana perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Porque como eu falei, os judeus não estavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e ele te daria, receberia água viva. Acho que eu vou pular um pouquinho, peraí. Não, pode continuar, volta. Mentira. E disse a mulher, ó senhor, não tem com o que tirar água e o poço é fundo, onde posso conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso? Não, pode voltar lá onde estava mesmo, vamos continuar. 13. Eita, nós. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. A mulher lhe disse, senhor, dá-me essa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Guarde essa frase que ela disse, para que eu não precise mais voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse, vá e chama o seu marido e volte. Não tenho marido, ela respondeu. Então Jesus disse, é verdade, você falou bem, você não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem que você está vivendo agora não é o seu marido. Então o que você acabou de falar é verdade. e a mulher falou, veja que isso foi na profeta, mas tudo bem, vamos parar por aqui. O que acontece? Nessa época, diferente um pouco de hoje aqui no Brasil, a mulher não podia ter mais de um marido. A menos que ela ficasse viúva, ela poderia casar de novo. Senão, não. Porque se ela fizesse isso, ela seria apedrejada. não podia. E sabendo disso e sabendo que ela tinha cinco maridos ou já tivesse, estava no sexto, imagina como era a reputação dessa mulher naquela cidade. Manja a cidade interior, alguém já foi a cidade interior? E você dá um passo ali e todo mundo sabe o que aconteceu? Ok, eu vejo a mesma coisa aqui. Cidade pequena, todo mundo se conhece, aquela vila. A mulher conseguiu ainda ter vários maridos numa cidade pequena, ela foi uma heroína quase. Não, brincadeira. Não é isso. Corta isso dessa imagem. Imagina como devia ser a reputação dela. Eu imagino que não era boa, porque ela fugia do poço. Ela fugia de lá, porque ela sabia que se ela chegasse naquele poço e encontrasse as outras mulheres da cidade, coisa boa não ia sair. Ela ia ser humilhada, exposta, criticada, tudo. Então, ela ia no horário mais quente do dia, onde ninguém mais ia, para tirar a água. E quando Jesus falava para ela que ele tinha uma água que ela nunca mais terá sede, o que ela falou? Então, me dá, porque eu não quero nunca mais voltar para esse lugar. mas sabe o que essa mulher não tinha entendido até então? Que tudo que ela precisava era estar no poço com Jesus. Porque de todos os homens daquele lugar, ele foi o único que olhou para ela e a viu além da vulnerabilidade que ela estava carregando. Porque essa mulher estava vulnerável. Ir ao poço meio-dia, já mostrava que ela estava bem vulnerável. E outras duas coisas que mostraram e que estão ligadas à vulnerabilidade é que toda vez que você tem vulnerabilidade, duas coisas te acompanham. Uma é a culpa e outra é a vergonha. A culpa é o que você faz. O que ela fazia? De culpa? Tinha vários maridos. Agora, a vergonha é o que você é. Qual era a vergonha dela? Eu sou uma dútera. E é engraçado porque Jesus sabia disso. Mas ele viu além disso. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Não sei qual vulnerabilidade você está carregando, qual culpa, qual vergonha. Eu quero te falar que Jesus te vê além disso. E basta um encontro no poço com ele para ele te mostrar que você pode ser muito mais do que isso porque nada disso te define. A vulnerabilidade não te define. São coisas que você pode ajustar e melhorar todos os dias. mas enquanto você se esconder e não querer ir num poço Deus não pode te ajudar. É uma escolha. E essa mulher sem querer ou não ficou no poço e começou a trocar a ideia com Jesus sobre a água da vida. E aí eu quero continuar a ler o 29. Eu acho que é, não tenho certeza. Vê o 28. Tá. Depois que ela falou com Jesus e trocaram essa ideia, ela deixou o seu cântaro e voltou à cidade e disse ao povo venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é um Cristo? Vai para o 39 por favor. Então saíram da cidade e foram com ela onde ele estava e muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma mulher como essa que se escondia dito por poço para não ser criticada e humilhada teve a ousadia de enfrentar as fraquezas e vulnerabilidades que ela carregava, aquela culpa, aquela vergonha e ficou tão corajosa com esse encontro que ela teve com Jesus ao ponto de falar para a cidade inteira o que aconteceu. um encontro com o amor de Jesus mudou a história daquela mulher e a história daquela cidade. Larissa, que raios você quer falar com a gente hoje? Não importa quão vulnerável você esteja aqui agora, um encontro com Jesus mudará não apenas sua vida mas de toda a sua cidade. a sua cidade, a sua família, os seus amigos porque a sua vulnerabilidade quando ela é curada até guspir quando ela é curada ela vira um testemunho que cura. Quem aqui já ouviu história de pessoas que passaram perrengues dos bravos e hoje a pessoa deu volta por cima sobreviveu e virou uma pessoa com autoridade no assunto que inspira outras. se você nunca ouviu vou te mandar uns vídeos. Quem já ouviu pessoas que inspiram com testemunho louco de coisas aconteceram? Ninguém quer passar pelos perrengues mas são eles que fortalecem. Ninguém quer expor todos os podres mas são eles que nos fazem ser pessoas melhores. Então nessa noite se eu não estiver te incomodando falhei com a minha missão. agora se você está muito incomodado querendo me bater não quer dizer que eu acertei na palavra só que você não vai me bater você vai segurar e reprimir isso em nome de Jesus. Bate no chão pode esmurrar aqui mas eu não quero sair plena. A vergonha pode ser colocada dentro das discussões e pode ferir muito as pessoas que amamos. Quem aqui já participou ou viu uma briga em que rolava uma acusação louca um com o outro ah porque você é isso ah porque você é aquilo ah porque você fez aquela outra coisa dói e geralmente quem faz isso é quem a gente ama. é louco isso não é? Quantas pessoas se você não usou as vulnerabilidades culpas e vergonhas numa discussão também mas eu quero te falar uma coisa toda vez que eu me exponho amar a Deus sobre todas as coisas sobre o meu instinto os meus desejos os meus traumas dos meus medos tudo estou sendo vulnerável ao ponto de mostrar pra ele todas as culpas e vergonhas que eu carrego para que ele me mude e ao mesmo tempo quando eu amo o outro assim como eu me amo estou me abrindo para ser vulnerável de tal forma que antes de culpá-lo ou envergonhá-lo eu me lembro que sou feito da mesma matéria qual são os dois maiores mandamentos da bíblia você acha que é à toa Deus mandar você amá-lo e amar o próximo como você mesmo se ama nada é por acaso Deus não dá pontos sem nó se você consegue amá-lo com todas as suas forças ao ponto de falar Deus eu sou pecadora e eu me sinto culpada por ter feito isso por ter pensado isso me perdoa eu estou vulnerável aqui na sua presença eu não sou nada sem o senhor é nessa hora que ele vem e te transforma é isso que é ser um vaso quebrado bem quebradinho bem picadinho é isso é isso que é ir num poço e se expor a uma conversa difícil com Jesus eu já tive várias conversas difíceis com Jesus num poço uma foi quando eu descobri que ele estava com câncer eu falei Deus eu não quero que nada aconteça e aquele dia eu chorei loucamente mas eu falei se acontecer eu te amo sobre todas as coisas e nada vai mudar isso já tive conversas com Jesus difíceis nesse ano em que eu falei Deus eu não posso fazer isso eu não posso eu estou sem chão não sei mais o que fazer eu não tenho pra quem contar o que está acontecendo comigo mas não importa o que aconteça não importa se eu fico sozinha eu não abro mão do Senhor porque eu te amo as conversas no poço sempre me despedaçam mas toda vez que eu sou vulnerável e que eu mostro pra ele a minha vergonha e a minha culpa ele consegue me moldar no mais íntimo do meu ser porque isso mostra pra ele que você o ama acima de todas as coisas e que você não quer ter mais o controle porque você sabe que quando você o ama quem tem o controle é ele e ao mesmo tempo quando eu consigo eu consigo me amar e ser vulnerável entender as minhas fraquezas e as minhas fragilidades eu consigo ser muito mas muito melhor com o meu próximo porque eu sei que ele também carrega as dele e às vezes as atitudes comportamentos as reações que ele tem comigo não definem são apenas coisas que ele também tem que trabalhar dentro dele quem sou eu pra julgar o que a mulher samaritana nos ensina que ela estava calma sangrando mas ela encontrou o único que poderia resolver os seus conflitos o único que a amou em toda sua vulnerabilidade o encontro com aquele que não viu as suas limitações mas a viu por inteiro eu quero que você saiba hoje que Deus está te vendo por inteiro não importa como você chegou aqui não importa o peso que você trouxe com você aqui as dores as lembranças eu quero te falar que Deus te vê por inteiro ele vê a sua dor mas ele também vê o seu potencial ele vê as suas feridas mas ele também vê você curado ele vê você nos seus pecados mas ele também te vê com o sangue de Cristo te cobrindo de cabeça até o pé ele te vê por inteiro e sabe o que é mais incrível pra mim Jesus também foi vulnerável às vezes eu colocava Jesus como um um ser que veio pra essa terra e era apenas 100% Deus mas ele era também 100% homem e ele passou tudo o que a gente passa e porque ele sofreu ele aprendeu e ele foi tão vulnerável ao ponto de chegar em pessoas que ele já sabia que iam criticá-lo que iam cuspir na cara dele que iam um dia prender numa cruz que iam traí-lo mas ele foi tão vulnerável a ponto de falar do amor você achava Jesus um fracote ou achava ele corajoso ele foi porque como a gente leu o amor tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta se isso não ser vulnerável pra você então me perdoe você não tá amando como deveria amar porque o amor de verdade faz você sofrer o amor de verdade faz você crer o amor de verdade faz você suportar o amor de verdade faz você esperar ai Lari não consigo me segurar eu tenho que fazer sexo antes do casamento o amor de verdade faz esperar ai Lari eu não aguento mais meu pai eu não aguento ele me tira do sério o amor de verdade faz crer ai Lari eu não aguento mais tá doendo demais o amor de verdade faz sofrer mas só quem tem encontro com esse amor é capaz de provar algo que nunca acaba porque o amor jamais acaba esse é o amor de Deus por você porque Deus é amor ele te vê vacilar ele te vê pecar ele te vê no seu quarto se masturbando ele te vê com seu amigo mentindo ele te vê traindo e trapaceando mas ele te ama e o amor dele sofre por você porque ele sabe que o pecado vai te afastar dele o amor dele crê que você vai se arrepender e vai mudar a sua vida o amor dele suporta por você um peso de uma cruz chibatadas açoites e guspe na cara o amor dele ele espera por você todos os dias de braços abertos e é esse amor que ele está jogando aqui agora pra gente falando pá você é capaz de amar assim também? meu sonho é ser missionário então se prepare porque esse amor vai te levar a sofrer e vai te levar a crer e vai te levar a suportar coisas inimagináveis e vai te levar a esperar milagres incríveis no campo missionário meu sonho Larissa é ver as pessoas da minha família salvas então acredite que esse amor que você carrega vai te fazer sofrer mas também vai te fazer crer e esperar e suportar Larissa meu sonho é casar é ter filho é um dia de uma família então acredite que esse amor que você carrega que você quer vai te fazer sofrer e crer e esperar e suportar agora sem ser vulnerável e corajoso não dá pra amar assim dá uma respirada aí que eu senti outro clima respira tá bastante ventilado o tempo não tem coronavírus aqui sai fora a corona olha pra quem tá do seu lado e fala pra ele seja corajosamente vulnerável para amar por que amamos por que nos abrimos pra isso que loucura é essa por que Deus o senhor nos fez com esse negócio de querer amar as pessoas é uma coisa que dói tanto e machuca tanto e faz sofrer tanto mas é tão bom também né tão incrível tão maravilhoso por que você foi feito pra amar você imagina semelhança de Deus se ele é amor então você também carrega essa essência dentro de você e quando Jesus tava lá sofrendo suando sangue cara ele tava tão não durava naquela hora e tava numa agonia tão profunda sabendo que que ele ia morrer por pessoas que que o criticaram ele ia morrer por pessoas que iam furar ele inteiro ele tava lagonizando pensando que naquele momento os discípulos os amigos dele estavam dormindo você consegue sentir isso essa dor porque foi o que ele sentiu e foi tão forte que ele suou sangue enquanto ele tava lá nesse momento de angústia profunda de vulnerabilidade no alto grau ele fez uma oração pai que todos sejam um como tu ó pai és um em mim e eu em ti que eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste o amor dele tudo sofreu por você e tudo creu em você e tudo suportou por você e tudo esperou e vai esperar por você porque o sonho dele é que sejamos um assim como eles são um também sejamos um entre nós e nele isso é incrível eu quero te convidar a fechar os seus olhos a fechar os seus olhos